Opa, tudo bem? Bom, vamos lá continuar nossa série sobre Arrays e hoje a gente vai ver como iterar no Array. A iterar no Array é a coisa mais legal que tem, porque afinal de contas é para isso que serve o Array. Ele é um conjunto de valores ali que você vai usar, por exemplo, no HTML para montar uma tabela, para montar uma lista. Você vai usar dentro do seu código para fazer uma sequência de operações. Então, iterar no Array é aquilo que a gente faz o tempo todo. Eu estou com o terminal aberto aqui, vocês lembram daquele nosso Array Y do último vídeo? Aqui a lista, se você não assistiu o último vídeo, não assistiu a sequência toda, procura aí, você vai encontrar, esse é o quarto vídeo da série de Arrays. Então, está aqui a lista, a lista Y, e tem uma série de métodos que eu posso usar para varrer essa lista. A primeira coisa, eu posso simplesmente fazer um for. Então, for let E of Y, e aqui é interessante porque eu estou usando o operador of. Esse operador é bastante importante nesse caso, porque eu não posso usar let E in Y. In vai trazer as propriedades do objeto, tá? E aqui eu não quero tratar Y como um objeto, eu quero tratá-lo como um integrador, como um Array. Então, eu vou usar o operador of. Let E of Y, console. Aqui, claro, você sabe, de repente tem alguém aí que não sabe esse tipo, o bloco pode ser assim, ou eu posso simplesmente escrever a instrução aqui, legal? Eu vou escrever do jeito convencional aqui, para não confundir os novatos aí, aqui, console.log.i, desse jeito, tá? E está aí, olha só. Opa, perdão. Fiz a interação pelo Array, legal? Então, se você precisa simplesmente varrer o Array para fazer alguma coisa, ah, estou montando um HTML aqui, desse jeito, tá? E você vai montar o seu HTML ali, varrendo o Array, beleza? É bem, bem simples, não tem muito segredo, legal? Bom, você também pode usar um método do Array para fazer isso, que é o método for it. Então, y.for it, e aqui eu vou passar uma função, tá? Uma função que vai fazer o que eu quero aqui que ela faça. Então, nesse caso aqui, console.log.n. Beleza? Fez a mesma coisa ali, usando o método for it, tá? Qual que é melhor? Cara, depende do que você vai fazer. Eu prefiro usar o for. Usar desse jeito aqui, olha só. Assim, tá? Uma estrutura mais simples, uma leitura mais direta. Agora, o for it pode ser útil porque, eventualmente, você pode ter uma função que você vai reaproveitar aqui. Ao invés de passar uma função anônima para o for it, você vai escrever uma função que você vai aproveitar ela em vários lugares do código. E aí, o for it pode ser bastante útil por conta disso, tá? Pode ser uma promessa, uma função assíncrona, inclusive, etc. E aí, no for, se você fizer com o for, depois você vai ter que ir lá dentro e chamar a sua função de qualquer maneira. Aí, você vai acabar escrevendo mais código do que simplesmente escrever a função. Então, digamos que eu tivesse uma função assim, olha só. Uma função p, que recebe n. E que faz console.log. Um parágrafo contendo n e barra p. Desse jeito, legal? Então, tendo essa função, se eu for fazer com for... Opa! Tá muito longe, vamos aqui. For n of y pn. Ok, esse código é simplesinho e tal, né? Tá lá, não é ruim escrever assim, tá? Tá perfeito, tá bonito, tá elegante. Só que eu poderia escrever simplesmente y.for it p. Legal? Vai fazer a mesma coisa. E claro, isso aqui é imbaquível, virou uma linha ali, ok? Então, nessa situação, eu prefiro o for it. Mas se eu for escrever o código aqui mesmo, o custo de ter uma outra função e o trabalho para entender, debugar depois, eu acho mais simples simplesmente escrever um for, tá? Uma estrutura da linguagem. Não tem nada de errado com ela, legal? O for it, ele tem uma outra vantagem aqui que pode ser útil para você, que é o seguinte. O for it não passa para a função apenas um argumento. Ele passa, opa, perdão. Ele passa três, tá? Então, o primeiro argumento é o elemento. O segundo argumento é o índice. E o terceiro elemento é o próprio array, que pode ser útil para alguma coisa. Dependendo do que você for fazer dentro do for it, pode ser útil receber o próprio array. Não vou usar o array no caso aqui, mas eu vou usar o índice e o elemento. Então, olha só. Aqui eu vou fazer um console.log. Aqui. O índice E o elemento. Então, tá lá, tá vendo? Tenho aqui o índice e o elemento. Isso pode ser útil para você. É bom você saber que o for it trabalha assim. Dá para fazer um negócio parecido com o for? Dá. Tem gente que faz um contador antes do for e dentro do for incrementa o contador. Não precisa, tá? Tem um método no array para isso. Então, o y aqui... Deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos lá. Então, aqui eu posso fazer assim, olha só. For idx, elemento of y.entries. Desse jeito, tá? Então, y.entries vai me retornar um integrador que tem índice e elemento, índice e elemento em cada step do integrador. Então, aqui eu estou fazendo a desconstrução do array para colocar isso aqui em variáveis idx e el. Tendo feito isso aqui dentro, eu posso mandar um console.log de idx e el. E está aí. Aí eu acho esse código aqui bastante elegante. Está bem bonito, bem bom de ler. Se você parar para pensar bem, é uma estrutura até mais óbvia do que essa aqui, olha só. Então, meio que tanto faz um ou outro nesse caso. Eu tenho preferido escrever o for assim, desse jeito. Legal? Funciona e fica bastante bom de ler depois. Legal? Bom, você também pode interar pelos índices do elemento usando o y.x, desse jeito. E esse aqui é o for convencional, que antigamente a gente faria assim, olha só, for idx igual a zero, idx menor que y.length, idx mais mais. Então, isso aqui vai fazer basicamente a mesma coisa que isso. Eu não tenho usado muito desse jeito, porque geralmente você escreve um for desse aqui e o que você vai fazer lá dentro? Y e dx, assim, não é? Então, eu acabo usando o entries, porque eu já tenho a chave e o valor, beleza? Mas são duas maneiras aí de você interar num array, usando o for com o operador of ou usando o for each. Tem três outras interações do array que são a implementação no javascript do padrão map-reduce e são muito úteis, tá? Deixa eu pegar aquele array. Puxa, o array y eu não tenho mais aqui. Eu tenho a superflat ainda? Tenho. Então, vamos lá. Y é superflat de x. Aí. Pronto. Então, digamos que eu tivesse que fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui os quadrados desses números e gerar um novo array com isso. Para isso, tem uma função, que é a função map. A função map recebe uma função e ela vai executar essa função em cada um dos elementos do array. Então, aqui eu vou escrever uma função que faz o quadrado. E está lá, olha só. Eu tenho um array com os quadrados. Muito, muito simples, né? Eu acho fantástico isso. O fato de você poder executar uma função que gera coisas desse jeito assim. Então, eu vou fazer uma aqui que gera um parágrafo. E está lá, olha só. Eu tenho um array de parágrafos HTML agora. Eu acho bem legal, bem simples de fazer. E dá para você concatenar os maps. Isso também é bem legal. Então, olha o que eu vou fazer. Vou calcular os quadrados. E vou fazer parágrafo com eles. Então, eu tenho agora aqui parágrafos com os quadrados. Então, a primeira função aqui fez quadrado. A segunda fez parágrafo. Legal? Se eu transformar isso aqui em funções nomeadas de fato, né? Então, eu vou fazer assim, olha só. Const quadrado é igual a... E const parágrafo é igual a isso aqui. Então, agora eu posso fazer assim, olha só. Y.map quadrado.map parágrafo. E aí, agora eu tenho os parágrafos dos quadrados de Y. E a leitura desse código aqui, o debugging disso depois, fica bem fácil, né? Você escreveu num código que é praticamente uma frase aqui. Tem um outro método parecido que é o método filter. O método filter, ele vai servir para você filtrar, como diz o nome, uma função. Então, digamos que eu quisesse fazer essas operações aqui, mas apenas dos números ímpares aqui dentro. Eu faria o seguinte, olha só. Y.filter. E uma função que vai calcular se um número é ímpar. Pronto. Então, vou escrever de novo aqui. Desse jeito. Legal? Também, se eu quiser, né? Eu posso criar uma função nomeada aqui. Desse jeito. E aí, olha só como é que fica. Y.filter.impar. Quer dizer, estou filtrando só os ímpares. Ponto. Filtro.impar.map. Quadrado. Eu estou obtendo os quadrados dos números ímpares. Ponto.map. Parágrafo. E eu estou obtendo aqui os parágrafos dos quadrados dos números ímpares. Legal? E a última que eu queria mostrar dessas aqui é a função reduce. Então, olha só. Vamos aqui no Y. Está vendo? A função reduce, ela faz o seguinte. Ela pega os dois primeiros elementos do array e passa para a sua função de callback. Ela pega o retorno do seu callback e passa para a função de callback junto com o próximo elemento. Pega o retorno e passa junto com o próximo. Pega o retorno e passa junto com o próximo. E assim por diante. Então, eu vou criar uma função aqui. Que é uma função que recebe A e B. E faz. S é igual a A mais B. Console.log. A mais B igual a S. E em seguida retorna a S. Legal? Então, a minha função soma, se eu passo dois números para ela, ela imprime aqui para mim qual foi a soma e retorna a soma. Legal? E se imprimir aqui é como se fosse um log mesmo, um debugging, aí só para a gente ver funcionando. Então, olha só. Y.reduceSoma. E ele está me mostrando aqui as operações que ele fez. Está vendo? Ele pegou os dois primeiros elementos de Y e somou. Depois ele pegou esse valor e somou com o terceiro elemento de Y, que é o 2. Pegou o valor resultante e somou com o quarto elemento de Y. Pegou o valor resultante e somou com o quinto elemento. E foi fazendo isso. Até chegar lá no final, a soma. Legal? Então, reduce faz isso. Vai comparando os elementos do seu array ali, né? Para te dar um resultado no final. Beleza? Bom, era isso. O padrão mapReduce é um padrão muito, muito usado. Cara, você consegue resolver muita coisa com isso. Principalmente com map, né? Map é uma operação fantástica. É muito legal. Quando você para de escrever for e começa a escrever map para algumas coisas, assim. Começa a perceber como o seu código fica fácil de ler depois. Fácil de debugar quando você entende o que o map faz, né? A gente lida com arrays o tempo todo. Recebi resultados do banco de dados. Preciso tratar esses resultados e transformar em HTML. Você escreve map para isso e você vai ver que o seu código depois fica muito mais declarativo. É você ler como se fosse uma frase. Fica bastante bom de trabalhar. Legal? É isso aí. Isso encerra a nossa série aqui sobre arrays. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aí. Diz o que você achou. Diz se a gente deveria fazer mais séries assim como essa, sabe? Pegando fundamentos e explicando fundamentos. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.